E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal de Sessão Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser odiado, ao contrário que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de séries animadas, nós vamos falar do Combat Central, nós vamos falar de Todo Mundo Odeia o Cris, porque temos aqui novidades e atualizações vindas direto da San Diego Comic Con 2024, sobre a série animada do Todo Mundo Odeia o Cris, porque saiu um pôster, confirmação de elenco e novidades sobre a animação, aí sim, hein pessoal? Então galera, já faz um tempo que foi anunciado que estava sendo produzido um desenho animado, baseado no Todo Mundo Odeia o Cris, que é uma série ali inspirada na vida do Cris Rock, então baseado nas histórias de infância dele ali, e é uma série que ela é mais sucesso aqui no Brasil do que no próprio Estados Unidos, então teve toda aquela polêmica envolvendo o ator protagonista da série, o Tyler James, sobre o Brasil, então deixou os fãs brasileiros muito irritados, e eu não sei se diretamente ligado a isso, mas o Tyler James não retorna para dublar o personagem dele na animação, todos os outros atores voltam, menos ele, curiosamente, né? Olha só, mas o desenho, ele vai ser um revival do Todo Mundo Odeia o Cris, ele vai ser a continuação ali, na mesma pegada, só que em animação, e ele vai se chamar Todo Mundo Ainda Odeia o Cris, muito bom esse título, né? Everybody Still Hates Cris, em inglês, e volta ali para vários episódios. Mas galera, já já eu comento mais sobre isso, vamos ver primeiro em detalhes aqui essa notícia. Então, então, na tela, a postagem vindo diretamente ali do perfil Discussing Filme, que é um perfil americano, um perfil ali dedicado a notícias de cinema, cultura pop em geral. Eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais, vai estar traduzido do inglês para o PT-BR português brasileiro. Primeiro pôster do revival animado de Todo Mundo Odeia o Cris, Everybody Hates Cris. Cris Rock, Terry Crews e Tishana Arnold irão reprisar os seus papéis, fonte aí via Omelette. Muito bom, né? O Descanso em Filme usando o site brasileiro como fonte. E tem aqui o pôster, né? Tá bacana aí o visual, padrão ali de desenhos do Comedy Central, que vai estrear lá. E tem esse padrão aí de traço de série animada de comédia americana. Além disso, né? Saiu aqui também uma postagem no Anime TV, em que eles trouxeram mais detalhes ali da Comic Con. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Todo mundo ainda odeia o Cris, atores enaltecem o Brasil na Comic Con. Durante o painel dedicado à animação, Todo Mundo Ainda Odeia o Cris, Everybody Still Hates Cris, na San Diego Comic Con, nesse sábado 27, foi divulgado o pôster oficial da série. Confira, a gente já mostrou o pôster aqui, né? E aqui a matéria continua. Durante o evento, foi divulgada a abertura da série, onde ocorre uma transição do live action para o mundo animado, no mundo da animação. Pô, bacana, né? Sanjay Shah, roteirista do projeto, chegou a comentar que o sucesso internacional do programa original, principalmente no Brasil, foi o maior motivo do nascimento desse reboot. Todo mundo odeia o Cris e teve o efeito Chaves. A atriz Tichana Arnold e o ator Terry Crews chegaram a entoar em bom português Te Amo, para os sonhos brasileiros. Tichana, inclusive, esteve recentemente no país como uma das convidadas do SANA 2024, que ocorreu em Fortaleza. Ambos serão as vozes de Rochelle e Július, respectivamente. No entanto, Tyler James Williams não viverá novamente o garoto e o Cris. Em seu lugar estará Tim Johnson Jr., de Círculo de Fogo à Revolta. Cris Rock retorna como narrador da história. Todo mundo ainda odeia o Cris deverá estrear ainda em 2024. Estreia ainda esse ano. Então tá aí, galera, essa aqui é a notícia, né? O que eu acho sobre isso? Bom, bacana, né? Então vamos ver aí como é que vai ser a animação. Estão envolvidos aí os atores originais, então devem manter o espírito, né? Só quem não volta é o próprio Cris. Pelo visto, todo mundo odeia o Cris mesmo. Então trocou aí o Cris original por um novo ator. É, vamos ver, né? Deve seguir na mesma pegada. Já que a abertura é a transição do live action pro desenho animado, então deve manter a mesma pegada de humor também e do tipo de história. Se tiver ali baseado ainda nas histórias do Cris Rock, então acho que não tem erro, né? Sobre o traço da animação, eu gostei. Achei bacana e tal. Então é um traço ali que a gente tá acostumado de desenhos ali do Paramount, desenhos ali do Comet Central no geral. Eu acho que vai ser bem legal. O Todo Mundo Odeia O Cris, ele é um clássico da Record, se não tô enganado. Então marcou aí toda uma geração. Então vamos ver se esse desenho mantém o mesmo tom da série, pra que até poderia a Record passar também, né? Ou outro canal de TV aberta. Isso a gente vai ter que descobrir ano que vem, né? Talvez, sendo otimista. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, todo mundo odeia o Cris. Ainda odeia o Cris. Poster revelado na Comic Con e novidades. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam aí do poster, da arte, o visual dos personagens? Gostaram ali que trocou o ator original do Cris? Ou vocês preferiam que mantivesse ele ali e tal? E o que vocês esperam desse desenho animado do Todo Mundo Odeia o Cris? Vocês acham que vai ser tão legal quanto o original? Ou vocês preferem a série ainda? E que outras séries clássicas vocês gostariam que ganhassem? Continuação em desenho animado. Revivals. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, quem não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal. Então, botão Seja Membro aí embaixo. Manda valeu aí nos comentários. Funciona como super chat, então ajuda muito. Então, seu comentário fica destacado. Então, se você quiser, pode mandar aí um valeu. Continue se acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Todo Mundo Odeia, Ainda Odeia o Cris, Séries Animadas, Animação, Paramount, Comedy Central, Record, Televisão, Revivals e muito mais do que o nosso canal. Nerd Sem Limite, é isso aí. E falou, galera! E até mais! Nerd Sem Limite, é isso aí. 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 Obrigado.